Meu amor, se soubesse a força que me dá Todo dia ao amanhecer Eu me lembro tanto de você Me dizendo tudo vai da pé Veja só a vida como é Ela é feito maré de maré Tudo vai se acertar, uma hora vai Lembre que existe no céu Uma estrela que brilha pra te orientar Mesmo se o céu escurece Ela é como uma prece, não vai se apagar E se o mar se enfurece Não se desespere, ele vai se acalmar É só o mundo mostrando Que a vida precisa e já sabe nadar Alma, 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 alma Meu amor, se soubesse a força que me dá Todo dia ao amanhecer Eu me lembro tanto de você Me dizendo tudo vai da pé Veja só a vida como é Ela é feito maré de maré Tudo vai se acertar, uma hora vai Lembre que existe no céu Uma estrela que brilha pra te orientar Mesmo se o céu escurece Ela é como uma prece, não vai se apagar E se o mar se enfurece Não se desespere, ele vai se acalmar É só o mundo mostrando Que a vida precisa e já sabe nadar Aumar 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 Meu amor Amém